Beleza? Como conciliar tecnólogo e PRF junto? Ah, pelo amor de Deus, tecnólogo você vai conciliar com o que, mano? Tecnólogo é tecnólogo. Você vai lá, abre e deixa a aula rodando pra depois dar o play lá e você faz prova em conjunto, cara. O tecnólogo, de prova de pesquisa, você estuda em casa, dá pra você colar de você mesmo. Hoje tem o chat APT. Você chama o seu parceiro é o chat APT. Aí você pergunta o chat APT, pô, o que é isso aqui? Ele vai te responder, não sou eu que tô falando isso. É o lustosa. Então, se você for processado, o que eu tô ensinando, é ele, você que me disse, você gosta da meada. Aí não adianta que a gente, de qualquer forma, concorre para o crime e responde nas penas regras combinadas. O litos consórcio, né? Mesmo que não. O que litos consórcio? Essa porra no processo civil, o disconsórcio passivo obrigatório, está lá no artigo... Caralho, você foi lá pra Constituição. Você foi lá pro artigo 37. Você viu como é o banho do redirinho. Não, você foi pro 37, parágrafo 6º, quando litos consórcio obrigatório, é quando as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público responderão aos danos que seus agentes causarem e dar regresso em caso de dólar ou culpa. Você entendeu alguma coisa que eu falei? Entendi. Entendeu nada. Agora, vê se você vai entender. Ele falou uma palavra, galera, chamada litos consórcio passivo obrigatório. O litos consórcio obrigatório. Da onde você arrancou isso? Você arrancou isso, com certeza, que você estudou direito, só que, porra, você é professor de matemática e você já esqueceu. Você arrancou do artigo 37, inciso 6º. Será que eu sei dar aula ainda? Você acha? Sei lá. Falou aí todo o inciso. Aqui diz o seguinte, ó. O que ele fala? Ele fala isso aqui, ó. Ó. Olha só. As pessoas jurídicas da administração pública, de direito, que pode ser público ou direito privado, mas do direito privado só valem se for prestadora de serviços públicos. Responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes causaram se ele agir com dolo e se ele agir com culpa. Você sabe qual é a diferença de dolo ou culpa? Qual é? Dolo é a intenção. Culpa é o sem querer. É o sem querer. Sabe dar um exemplo? Não. Não? Não vou entrar muito na... Você é casado, Izo? Você é casado? Tá. Isso não é crime, não, mas interpreta dolo e culpa. Aqui é a mina. Isso aqui é você, Izo. Dá pra entender? A mina diz assim, ó, só vale na casinha número 1. Aí você fala, ok, entendi e eu prometo só botar na casinha número 1. Você fez um acordo com ela? Fiz. Se você tá lá e, de repente, de maldade, você tira e... Ela... Ai! Ou ela... Cada um desse aqui você interpreta de forma diferente. Você botou porque você quis ou porque você não quis? Porque você quis. Então, aqui tem dolo. Quis. O agente quis fazer. Agora, mano, lambuzou o palhaço inteiro ali. E tá indo, tá vindo, 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 você combinou botar na casinha o quê? Um. De repente, escapa. Você fala, ih, foi mal. Mas escapou do foi mal mesmo. Foi mal. Você agiu com o quê? Com culpa. Quando você não quer e acontece, é culpa. Mas o ato tem que ser voluntário. Quando você quer fazer de maldade, é dolo. Esse exemplo aqui é mais miojo. Ninguém reclamando do evento, não dá pra reclamar desse exemplo, dá? Hein? Não. De boa. Você entendeu? Sim. Então, vamos aqui. Dóla ou culpa. Foi sem querer, né? Na culpa foi sem querer. Então, agora, depois desse exemplo esdrúxulo, que todo mundo entende, o nome disso é uma hipérbole, eu venho aqui e falo assim. Esse cara aqui passou pra polícia rodoviária federal. Ele é um agente público, que tá em nome da pessoa jurídica que ele tá ligado. Que é o estado. Ele tá dirigindo a viatura. Isso é muito comum, dirigir a viatura. Beleza? A viatura não é dele, a viatura é do estado. Ele tá mexendo no celular, olhando pra baixo, como você tá aí dirigindo. Se ele tá fazendo isso, ele tá com... Aí, ele tá fazendo isso aqui e de repente, ele desvinha um pouquinho e dá uma porrada no poste, o poste cai e atinge uma pessoa que tava ali quebrando a perna dessa pessoa e destruindo uma moto, um bem. Essa pessoa teve um dano físico e um dano moral e um dano patrimonial. Então, ela teve a chamada dano. Quem causou o dano? O agente público. Mexendo no celular, ele tava com dólar ou com culpa? Culpa. Culpa. Ele foi imperito, negligente e imprudente. Culpa. Quem é pessoa jurídica de direito público no Brasil? Administração direta, que é União, Estado, DF e municípios e aqui as autarquias. Quem é... e fundações públicas? Quem é pessoa jurídica de direito privado? Apesar que a pessoa jurídica de... a fundação pública original, ela é de direito privado. Mas ela nunca vai entrar nisso aqui, tá? Esquece. Quem é pessoa jurídica de direito privado que são prestadoras de serviços públicos? A gente tem aqui as mais conhecidas, tá? Hoje tá foda, tá, galera? De você conseguir achar uma empresa pública ou privada prestadora de serviços públicos de acordo com a classificação. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, ela é prestadora de serviços públicos, artigo 175, ou ela é exploradora de atividade econômica, artigo 173? Prestadora de serviços públicos. Agora, olha só. Olha que interessante. As pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviços públicos, aí eu já excluo as exploradoras de atividade econômica. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, ela é prestadora de serviços públicos ou ela é exploradora de atividade econômica? E via de regra é a primeira, né? Empresa é prestadora de serviços públicos. Gera lucro ou não? Gera. Então é exploradora. Ponto. Essa é a regra. Caixa Econômica é prestadora de serviços públicos ou? É exploradora. É banco. Gera lucro. E a Petrobras? Dividendo. Pasme. Para um monte de classificação, inclusive para colocar a presidência nas estatais com uma regra diferente, com o conselho de administração, o nosso governo quer mudar a Petrobras para prestadoras de serviços públicos e quer travar os dividendos. Ele quer... Já voltou a empresa brasileira de Correios e Telégrafo para prestadoras de serviços públicos, com coisa que ela não tem que dar lucro. Por quê? Quando você faz isso, a empresa não precisa dar... Lucro. Lucro. Beleza? A Caixa Econômica Federal, ela pega o viés social e diz que é prestador de serviços públicos e o Banco do Brasil, eles estão tentando desviar, mas aí jacaré não tem pescoço, comprou bicicleta, não dá para falar que o cara não é ladrão. Entendeu? Não dá. Não dá. Ele pode estar lá, mas não dá. Então, fudeu. O que que muda aqui? Se o coitado do cara está aqui, entrava na regra do direito civil. Agora eu vou mudar aqui. O cara é da Petrobras. No governo atual nosso, se o cara sai da Petrobras e está dirigindo, ele é um agente público agora, que ele fez concurso público e está trabalhando na estatal, em nome da estatal que ele está ligado, porque agora ela virou prestadora de serviços públicos, mas ela não é, ela é exploradora de atividade econômica. Ele atropela esse cara aqui, esse cara cai e quebra a perna. Quem, na regra, se for considerada exploradora de atividade econômica, que era no governo passado, que é normal, quem pagaria o prejuízo direto aqui? O agente, né? O motorista. Esse cara aqui entraria contra o motorista. Só que como é Estado e de serviço público, agora não. Agora, se acontecer um acidente desse, o cara que sofreu cobra de quem? Do governo da Petrobras. Da Petrobras, cobra do governo, do dinheiro da Petrobras, que fudeu. E aí, em caso de dólar ou culpa, entra com a ação regressiva, cobrando do servidor público ou do empregado público. Só que antigamente, o que eles faziam? Antigamente, a pessoa que tinha dano, ela falava assim, porra, entrar contra o Estado é foda. Então, ela fazia o litio de consórcio passivo obrigatório. Ela entrava contra a pessoa jurídica e entrava contra a pessoa física. Hoje, isso aqui foi proibido pelo STF. Só pode entrar lá. Tem esse ciclo aqui. Esse é o artigo 37, parágrafo 6º, dado aula igual a minha cara. Mas funcionou. O que é isso aí? Memória de tiro longo. Você nunca esquece. Sim. Mas deu aula ainda. Não, é por isso que pergunta. Pô, o cara passou em um concurso, passa em 10. Depois você não esquece mais, mano. É igual andar de bicicleta. Vai. Tchau, tchau, tchau.